Música É a inauguração da Alameda Antônio Sivaldi Roberti no entorno do Parque Luiz Roberto Jabra. Música O autor do projeto, o vereador Cícero Gomes da Silva. Parabéns Cícero, porque o Sivaldi era meu professor, meu amigo desde o tempo de 1965 na escola Senac José Gomes da Silva. O Sivaldi, não vou repetir que foi um grande homem, mas foi um bom cidadão em Beirão Pretano, cuidou bem das finanças do município, como secretário por três vezes, como professor, não só lá no Senado, mas também no Lacerda, que lecionou muito tempo a economia, e que era um cidadão que estava sempre preocupado com aquilo que fosse bom para a cidade. É o que nós queremos, que tenhamos homens preocupados com o que é bom para a cidade. Então, dar homenagem ao Sivaldi é uma homenagem mais do que é justa. Música Prefeita Darcy Vera. Darcy, essa área aqui na Zona Leste vai ficar lindíssima. Essa área aqui é um complemento do tão famoso Parque Curupira. É uma extensão desse projeto. A salameda ficou muito bonita, vai ser muito usada, aqui haverá com certeza muitas manifestações de lazer, de entretenimento. Isso aqui foi feito uma compensação ambiental, junto com a Biarte. E o Tadeu, ele foi muito preciso em poder fazer um projeto bacana como esse. Você vê que essa alameda aqui, 100% da fiação é subterrânea. Eles fizeram toda a pavimentação, fizeram toda a infraestrutura de água, de esgoto, toda a compensação 100% cumprida. E nós vamos agora revitalizar toda essa área do entorno do Parque Curupira, porque eu tenho certeza que é um grande ganho para a cidade de Ribeirão Preto. E a homenagem ao Sivaldi, que não poderia deixar. O Sivaldi foi um grande homem, foi um parceiro de Ribeirão Preto. Em cada canto dessa cidade tem um pouquinho dele. Mas esta alameda, em especial, é uma homenagem a tudo que ele fez por Ribeirão Preto. Obrigada pela sua presença e parabéns a todos os secretários e a todos os envolvidos neste projeto. Naide Sivaldi, Roberto, a viúva do homenageado. Naide, eu sei que você está muito feliz com essa homenagem hoje ao professor Sivaldi. Olha, além de emocionada, eu estou muito feliz de saber que o pessoal reconheceu o quão bom ele foi nessa cidade. Muito honesto, muito trabalhador e com todas as pessoas que eu falo, só tenho elogios. Ainda ontem fui ao shopping, uma senhora me chamou e perguntou o doutor Sivaldi foi um verdadeiro pai para mim. Você se lembra, ele foi meu professor no Senac, que eu era ainda menina, assim, né, mocinha, e ele foi professor de estatística e economia, não é? Economia, economia. E nós brincavamos com ele, porque ele sempre tinha aquela... Ele era sério e nós ficávamos, sim, 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 e aí ele começava a rir, ele não aguentava. Ele foi muito, é muito meu amigo, né, todos esses anos depois eu virei jornalista, ele foi meu amigo. Então, e eu estou muito feliz de ver que estão todos os amigos dele aqui, os políticos, os amigos de infância, os amigos de trabalho, a Neuza, que foi muito amiga do meu marido. Então, é uma emoção, uma felicidade ímpar, que eu não tenho palavras para dizer o quão feliz eu estou e emocionada também. Por pouco, não chorei quando vi a placa com o nome dele. E hoje, essa Lameda é uma parceria da Prefeitura Municipal com a Biarte Barque. E também hoje está tocando a Orquestra Sinfônica de Santa Rosa do Viterbo. Então, mais uma razão para eu estar feliz e emocionada. Meus filhos estão todos aqui, os meus netos, a família toda veio prestigiar, o avô, o pai, o marido, excelente que ele foi. Parabéns, Naide, você falou muito bonito, você está muito bem, viu? Obrigada, viu? Obrigada, Neuza, pela sua gentileza, pelo carinho que você sempre demonstrou pelo meu marido e ele por você. Neuza Galdiano Cury, amicíssima da Naide. Ela falou o seu nome na entrevista. Coisa boa, me sinto muito feliz. E essa inauguração com a Lameda, com o nome do professor Sivaldi, está linda, lindíssima. Amei. Então, a iluminação parece que nós estamos em outro país, não é? Para o mundo, não é? Lindíssima essa Lameda, é uma Lameda mesmo, não é? É uma Lameda. Estou muito feliz pela Naide, ela merece. Lameda, é uma Lameda, é uma Lameda, é uma Lameda.